No Parque Vaca Brava, os visitantes estavam divididos. Mais ou menos metade das pessoas estava sem a máscara. Eu acho que agora é o momento de começar a relaxar o uso, né? Em decorrência da vacinação e da queda dos casos. Mas tá aqui a máscara pra mim entrar nos ambientes fechados. Tá certo. Nos ambientes fechados mais cautela. Mais cautela, claro. A outra metade preferiu caminhar com o acessório de proteção no rosto. Eu acho que ainda não tá na época da gente tirar a máscara. Eu acho que a gente tem que ficar mais tempo, porque isso não anda com segurança, né? Aqui, como você vê, tem gente mais sem máscara, né? Eu ainda vou conservar. Tava guardando a quarta dose, né? Porque a terceira nós tomamos, mas mesmo assim já tá vencendo, né? E a gente tá aqui, aguardando pra tirar. Mais cautelosa, então. É, por causa da idade, né? A gente não pode se dar o luxo de esponda, assim. Principalmente pra quem pegou o covid e chegou a ficar internado. Continuar usando a máscara é uma forma de não passar por tudo de novo. Eu uso por cautela, porque eu contraí a doença. Inclusive, tive que ficar hospitalizado cinco dias. Mas não ficou sequela, não ficou nada. Todos mais felizes. O uso é facultativo. Exemplo disso tá aí. Dois amigos fazendo caminhada. E cada um com uma escolha. Eu acho que essa pandemia já tá passando. Acho que já tá na hora de começar a liberar e não tirar os cuidados que a gente tem que ter. Costumei tanto usar que às vezes você até esquece de tirar, né? Mas é bom que protege um pouco da poluição também, das fumaças dos carros, né? Está permitido ficar sem a máscara em lugares abertos, como ruas, calçadas, estádios, praças, áreas de lazer, quadras esportivas e feiras. O uso continua sendo obrigatório em lugares fechados, como igrejas, lojas e comércio em geral, repartições públicas, hospitais, escolas, transporte público ou privado, táxis e carros de transporte por aplicativo. Pra tomar essa decisão, a Prefeitura de Goiânia esperou passar 14 dias do carnaval, pra só então analisar se teria uma sobrecarga na saúde, com novos casos de Covid-19. E isso ainda bem não aconteceu. A flexibilização do uso de máscara se deu também, porque mais de 75% da população, acima de 5 anos, estão imunizadas. A gente sabe da importância pra sociedade de poder ter essa liberdade. E o tanto que também a gente pode fazer isso pro momento oportuno. E tanto assim que a gente se vacia na ciência, igual o estudo da Varsóvia, que indica que menos de 1% da transmissibilidade da Covid se dá em locais abertos. Em Goiânia, a taxa de ocupação de leitos de UTI para Covid-19 está em 24% e a de enfermarias, 2%. É um fator a mais que contribui para o relaxamento no uso de proteção no rosto. Apesar disso, a insegurança ainda se faz presente, principalmente em lugares com mais movimentação de pessoas, como o centro de Goiânia. Ainda não tô tão segura em relação a estar andando sem máscara. E prefere ser mais cautelada. Seguro morreu de velho, né? Tchau, tchau, tchau.